Foi deflagrada hoje a Operação Luz na Infância 7 para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. A gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes, ela traz ao vivo pra gente os detalhes. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa fase da Operação Luz na Infância conta com apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil e também com agências de investigação e justiça de outros 4 países, que são Brasil, Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai. O objetivo é identificar os autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. São 137 mandatos de busca e apreensão e 27 pessoas já foram presas em flagrante. Essa lista deve aumentar durante o dia de hoje. Os detalhes da operação vão ser repassados daqui a pouquinho às 11 da manhã no Palácio da Justiça. Vale lembrar que a pena no Brasil, pra quem armazena esse tipo de conteúdo, pode variar de 1 a 4 anos de prisão. Pra quem compartilha com outras pessoas, de 3 a 6 anos de prisão. E pra quem produz conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, a pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Renata. Tá certo Márcia, obrigada pelas suas informações. Só isso.